O que é interessante com relação a você aprender com o que está acontecendo lá fora é também você começar a andar mais rápido, não só em volume de implementação, mas também em processos paralelos. A gente vê isso, por exemplo, com Open Insurance. A ideia é de você já estar começando a fase 1 do Open Insurance já em dezembro de 2021 e, em alguma medida, estar começando a andar em conjunto com Open Banking. Já tem uma certa coordenação entre o Banco Central e o SUSEP para que esses processos corram de forma paralela, não implementem nenhum tipo de situação que vai gerar algum problema no enforcement desses dois modelos regulatórios e você consegue buscar um resultado mais rápido. E aí, o que eu acho interessante, até para falar para o pessoal de casa, é que tipo de benefício vai gerar para o Open Insurance. A ideia de você conseguir precificar uma carteira de seguros está muito relacionada com um risco que você não consegue entender. Como você vai trazer um número maior de dados, a ideia de você conseguir montar uma carteira mais barata, conseguir fazer preços mais baratos porque você tem um número maior de dados, você reduz essa incerteza, é o grande benefício que o Open Insurance pode ter. E aí, o pessoal começou a fazer, você pega o BMG Seguros, fez uma estimativa, o que pode acontecer a partir do movimento de Open Banking. Taxa de penetração do seguro de auto em relação à flota de veículos, hoje é algo em torno de 30%, ela pode saltar até para 50% com o Open Insurance. E o que acontece na prática? Com uma carteira maior, você dilui o risco, você tem mais informações, você consegue entender o mercado de uma forma mais eficiente, a partir daí os prêmios dos seguros ficam mais baratos, ou pelo menos é essa a expectativa. Então, olhando para o Open Insurance, agora da fase 1, de dezembro a junho de 2022, quando vão chegar, de fato, os compartilhamentos de dados pessoais, que vai ser entre setembro e junho, setembro de 2022 e junho de 2023, a gente está olhando em um perfil que a gente viu demorar bem mais lá fora, para chegar no Open Insurance, para chegar em outros movimentos de extensão, de abertura de dados. A Austrália, a gente pode falar depois, um outro movimento que foi de uma premissa diferente do que está acontecendo no Brasil do que aconteceu no Reino Unido, mas o Brasil consegue começar a incorporar esses outros instrumentos bem mais rápido. Não, e isso que você falou do Open Insurance, né, trazer... Porque é isso, né, começou como Open Banking, expandiu para Open Finance, o Open Finance tem ali o Open Insurance como o primeiro dos braços, assim, que chamou mais atenção. E aí, até a gente fez, né, uma conversa com o Tiago Barata da SUSEP, no webinar, vai aparecer ou na inscrição, aqui em algum lugar para vocês clicarem, e a gente conversou um pouco sobre o pioneirismo do Brasil nisso, né? Você falou um pouco que aprender lá fora, a gente acaba conseguindo dar velocidade nos movimentos. E o fato é que o Brasil pode se tornar referência no modelo de Open Insurance por estar sendo o primeiro a implementar, né? Quem está implementando um pouco mais rápido. A ideia não é, né, o Brasil não é pioneiro em ter a ideia de um Open Insurance, o Reino Unido já vinha falando nisso desde que começou a ideia de expandir de Open Banking para Open Finance, mas o fato é que o Brasil está andando mais rápido, né? Então, acho que isso tem sido colocado como positivo para o Brasil, tanto em imagem quanto para o projeto, mas agora a gente está em uma posição até de ser entendido como referência, né? Então, acho que isso dá uma relevância para o projeto de Open Insurance, ele ganha atenção tanto aqui quanto lá fora. E aí, ao longo, né, a implementação, como você falou, ao longo de 2022, ainda tem algumas fases em 2023, mas tem um potencial grande não só para resultado, mas até para como a gente dialoga com o sistema financeiro internacional, né? Alguma coisa nova que a gente não só está na fronteira acompanhando, mas nesse caso específico ainda está empurrando ela para frente. E aí, para saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar ao longo de 2022, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, gente!